Música Muito ainda será falado da saúde pública no Brasil. A história protagonizada pela minha família é apenas uma de milhares que se entrelaçam. Todos os dias eu escuto as mais diversas versões sobre o meu trabalho. Filmes, livros, reportagens. Todos falam sobre como é difícil depender da saúde pública do nosso país. Mas são poucos que realmente sabem a guerra que nós trabalhamos todo dia. Uma guerra injusta, já que os soldados no campo de batalha não precisam se preocupar se vão ter armas ou munição. Enquanto vejo pessoas morrerem porque não temos remédio, ou então porque a verba de matéria cirúrgica foi desviada. É difícil para os pacientes, esperando por horas na fila sem ter certeza de que vão ser atendidos. Da mesma forma, é difícil para nós. E tentamos cumprir nosso julgamento de preservar a vida sem dias para fazer isso. Muitos se esquecem de quem são. Dos anos que passaram lutando na faculdade de medicina. Do julgamento de preservar a vida. Meu pai. Oi pessoal, não é de novo, tudo bem? Doutor, é lá, mas temos joia de pacientes na publicidade. É, por favor, nem por mais que os assuntos hoje. Chega de coisas que falam de isso. Mas eles mataram lá um mês e estão esperando aqui, desde certo. Que intenção gênero, Júlio? Eu já estou doente, não é que eu nem fico doente. Se alguém descobrir, ele anunciar? De mim, ele vai descobrir, certo? Se alguém descobrir, como considera-se com essa mulher casada? Ou você acha que não se ocorre o caso dele com um enfermeirozinho? Tudo bem, ninguém vai descobrir. Doutor, já comprou essa demissão, então está tudo certo. E o senhor? E o senhor? Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dorene. Está se amando, seu José? Está bem, esse rapaz? Está, graças a Deus. Vai na sua história, porque esse manda ele, tá? Opa, seu José. Dorene, tudo bem? Tudo bem. Como é que está esse rapaz aí? Está bem mesmo? Boa. Bom dia, nos últimos dias passou bem, mas teve uma crise de angina, aí eu dei aquele comprimido o Atenol. O Atenol? É, isso. Aí ele ficou bem. É, as crises foram regular. Se eu usar algumas coisas que você teve por aqui, por isso a gente faz uma cirurgia de mamária. Então é o único jeito de acabar com o sintoma de angina, né? Mas, ao mesmo tempo, se a mulher com a dor só, você está bem, com esse remédio, também tem relação à sua idade, ser mal avançada, fazer uma cirurgia, na verdade, ia ser complicado, né? Bom, você vai ficar com o mesmo remédio, né? Como o povo diz, né? Antes adulto, que é uma morte, se não vai ter uma cirurgia de angina, sabe? Eu vou rejeitar o mesmo remédio para você, tá certo? Aí você continua com ele, regularmente, tá certo? Bom, eu tenho receio por ele, só vou ter mais tarde, certo? Ver se estava tudo certo, tá bom? Obrigada. Tchau. 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 E aí, filhão. Tudo bem? Tudo sim, eu estou... Estudando como sempre, né? Pois é, pai. O que eu vou fazer? Estou estando na prova de terça-feira e... Acho que daqui a três semanas tenho que fazer a mamografia e está difícil, está muito difícil. Não está conseguindo? Não é que não trabalhe, né? Como sempre. Se deu uma coisa, viu só alguém por aí? Pai, eu acho que o nome está lá embaixo, então. Inclusive? É. Tá certo, eu vou para lá, então. Que coisa que você chama, eu ainda estou em casa. Fizeram que seja em algum lado. Tô certo. Tchau. Boa noite, querida. Boa noite. Você está bem? Uhum. Cadê o Azane? Azane, acabou de sair, mas já deixou tudo pronto. Sim, é... Olavo, você tem que parar com essa história de querer manter os dois empregos e só dar atenção a um deles. Você pode não perceber, mas você está fazendo sua carreira em risco. Sem falar do futuro do seu filho, que vê o pai dele como exemplo, que está se tornando um verdadeiro Horace. Então, é tudo isso já. Víde a demissão hoje. É o que? Eu não tenho nada para fazer. Olavo, meu Deus, você está ficando louco. Como é que nós iremos manter os nossos luxos? Não tem que parar no lugar onde tem que fazer tudo nisso. Meu Deus, o seu filho está concluindo o curso de cardiologia. Você precisa virar para São Paulo e nós teremos muitos custos imprevistos, Olavo. Como é que você fez isso? Isso aí eu não admito, não. Eu não admito, não admito. Porque eu não preciso de nenhum luxo para viver, eu não preciso de nada. E outra, minha jogada está aparecendo por lá, a pessoa está começando a... Chogada? Ainda tem essa? Que chogada, Olavo? Sabe muito bem o que ela está falando. Não, Olavo. Sabe muito bem, olha. Eu não estou entendendo. Olavo, por favor, me explica, Olavo. Olavo. Meu Deus do céu. Tá, tá certo. Tá bom, obrigada, viu? Tchau. Você já tomou seu remédio hoje? O quê? Você já tomou seu remédio hoje? Ainda não. Meu Deus do céu. José, você não está lá no tratamento a sério. Depois que a Edna vai mandar vir, está passando por lá. Ah, me dê logo o remédio, por favor. Ah, tá bom, eu vou pegar. Aqui está, Tom. Obrigado. Hoje eu marco aqui uma nova consulta com o doutor Olavo. Banco do doutor Olavo, sabe? Eu vi hoje sobre esses médicos que possuem dois empregos, sabe? Um consultório particular e outro no SUS. Parece que o doutor Olavo faz isso, né? Por quê? Não, é porque ele está prestes a estourar um escândalo, sabe? Sobre esses médicos trabalhando no SUS, não sequer fazem uma consulta. Bom, eu acho que o doutor Olavo é muito competente para estar envolvido nisso. Não é que é meio estranho, sabe? Ele está sendo disponível no consultório dele. Vamos deixar isso de lado, porque amanhã a gente tem a consulta. E ainda precisa de encaixe, porque ele esqueceu de passar esse remédio para a ansiedade. Ah, boa noite. Boa noite. Bom dia, querida. Bom dia, gente. Tudo? Ai, ai, ai. Sim, amor, a gente tem que ir hoje lá no supermercado, viu? Porque já acabou as frutas. E a gente precisa lá passar. Sem problema, meu doutor, você vai, certo? Olha aqui, Ana, te falei. Te falei, primeira parte do jornal, ó. Estava investigando mesmo. Ainda bem que eu saí dessa, senão estava aflito. Quem te garante que não sofrerá nenhuma consequência? Se eu estivesse no lugar deles, ia achar muito suspeito. O médico pediu ele, são tantas coisas. Ah, isso aqui é o Brasil, não tem problema nenhum, não, mano. Tá bom então, meu amor. Vai tudo certo. Eu fui, vou tomar café no caminho mesmo, porque eu estou atrasado. Tem muita hora para fazer. Passa o dinheiro, tá? Tchau, filho. Tchau, filho. Bom dia, filho. Filho, já são sete e meia. Daqui a pouco você tem aula. Já vou, mano. Eu duvidi os olhos da manhã no instante. Já vou. Tá bom então, viu? Olha, eu estou indo para o tribunal e eu pedi já para fazer o café. Até mais. Tá, já. Deixa eu ver mais. Opa, senhor José, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi todo com vocês? Não, é que a gente só vai pegar a receita do Calma. Ah, a receita do Calma. A senhora. Obrigada. Agora, se você quiser que eu não falo um pouco com a sua esposa, alguma coisa rápida. Só me dar a licença. Só me dar a licença. Também é porque com uma citrografia cardíaca que eu vi de seu marido, eu fui observar que a situação dele está complicada mesmo. Viu? Devido aos seus infartos, que a senhora me disse que ele teve, né? Foi. Quando ele era jovem ainda. Eu só queria orientar a senhora sobre isso, viu? Mas, mas quais são as chances? Não, eu não quero mentir para a senhora, mas está complicado dele, ele vai durar muito o tempo, né? A gente pode fazer, controlar o tratamento, que a gente já vai tendo com ele, né? Esperando melhor, mas sabendo que não vai ser para sempre, né, não, gente? A hora que eu posso fazer para a senhora é dar meu número, certo? Qualquer problema que a senhora tiver, a senhora me liga. Eu quero deixar bem claro que eu não faço isso com todos os meus pacientes. Mas a senhora é o caso grave, então eu vou dar aqui para a senhora, a senhora me liga, viu? Tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Boa tarde para a senhora. Eu sei também. O que é que foi que eu lhe disse? Nada não, só me falou sobre o medicamento e deu o número para qualquer emergência. Sei. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que está? Eu não estou lá. Eu não estou lá. Eu não tenho informação para o pai seu. Oi, rapaz. Eu tive uns problemas internos com o pessoal do hospital, pedi demissão, mas... O que é que eu estou tocando na vida, né? É, até que você não vai trabalhar mais para o pai, hein? Infelizmente não, mas... Eu estou procurando cada um de estar no primeiro lugar. Espero que eu seja tão bom quanto eu, né? Tudo bem? Bom dia. Valeu, tudo bem. Será que ele está envolvendo aquele escândalo que saiu ontem na televisão? Deve estar. Como que um dia para o outro, descoberam problemas e pedem demissão. Não tem como. Vou te dar. Então, Luiz, se é sábado, vai ter uma pedadilha aqui, metendo flecha e os próprios enfermeiros. Não aparece. Ah, vamos mesmo, rapaz. Desde o tempo de Campina Grande que a gente não bateu uma pedadilha. É verdade, é verdade. Boas tempos, ok? Tô, Gusto. Passa, ligue mesmo para a gente combinar. Tô, Gusto. Ô, Paulo. Primeira missão. Sim, eu sou dessa história, mas eu quero entender de onde está essa ideia. Não, Gusto, já foi de se dedicar isso. Eu peço que isso compreenda. Ah, sim, tem certeza disso que é muito... Tem atrás que se você, como profissional, começar a trabalhar em um hospitalzinho, sem leito, sem nada, está complicado, né? Na lab e os povos, né? Eu gosto... Eu não vou precisar de um médico sem compromisso. Sem compromisso, como é que eu vou me comprometer? Ah, é que é médico, não, Gusto. Olá, eu já falei. É muito importante com a minha secretária. Certo. Já falei. Certo. Passa a vida. Ah, sim. Alô? Alô, Zé, eu tô aqui com o meu marido. Calma, calma. Calma, fala, foi o que houve? Ela tá passando mal. Fique calmo, eu já chamou a ambulância? É, eu já chamei a ambulância, sim, mas... Fique calmo. Não, não se preocupe não, eu tô indo pra aí já. Não se preocupe não, eu tô indo pra aí já. Eu queria sair de sotão, mas... Eu acho que ele vai morrer. Eu pensei que ele vai passar o que eu queria ficar agora, com ele. Fiquei. No neném? No neném? No neném? Não. Não. Não, não. No neném? Fiquei. A CIDADE NO BRASIL 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 Ana, você realmente estava certa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe, por favor A CIDADE NO BRASIL 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 QUANDÖ DEMOR A CIDADE NO BRASIL Meu pai foi um desses A CIDADE NO BRASIL Meu pai não é um monstro, é apenas um criminoso Antes de tudo, foi uma vítima desse sistema Minha mãe se mudou para Manaus Onde administra uma ONG que atende pessoas portadoras de HIV Tentando reparar o erro do meu pai Perdi contato com José e Irene Quando um velho amigo meu, antigo, paciente faleceu Deixando para eles uma herança que vai mantê-los confortáveis Por muito tempo Fico feliz por eles Meu pai está na Suíça Esperando uma chance para voltar e se encontrar com minha mãe Para cuidar da ONG juntos Não estou pronto para perdoá-lo ainda Mas eu sei que existe uma redenção para ele Quanto a mim, continuo na guerra diária no hospital Aprendi com os erros do meu pai E sempre tento melhorar como médico A cada vez que salvo, me apaixono mais pela medicina Casei-me e agora sou pai de um bom menino Diariamente chego em casa, cansado, trabalho duro Todas as vezes me questiono sobre o que faço Mas quando olho para o pequeno Olavo Sei que dessa vez estou fazendo a coisa certa Querida? Para cuidar do meu pai Se inscreva. 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 Se inscreva.